Soltão africano investe em educação e pede paz. Desde a criação deste canal, tenho dado atenção especial às monarquias africanas, tanto as subnacionais quanto as plenamente soberanas, dando visibilidade a uma África que não se vê nos meios de comunicação. Uma África monárquica, talvez seja o continente mais monárquico do mundo, influente, poderosa, culturalmente rica, bela, festiva e vibrante. Nos últimos dias, no entanto, o continente africano voltou a chamar a atenção da grande mídia com o tipo de notícia que esta mais gosta de divulgar sobre a África, crise, miséria e violência. A atenção aos atos de violência, saques e inícios de convulsão social em locais e situações pontuais resumem de forma generalizada a atenção dada àquele continente pela grande mídia nos últimos dias. Enquanto isso, fatos como os esforços de um líder tradicional, um monarca em favor da paz e pela educação passam despercebidos. Na Nigéria, uma conhecida república africana, especialmente pelo seu desempenho no futebol, como também por guerrilhas e atos terroristas, um dos mais influentes monarcas subnacionais africanos investiu em educação e promove a paz. Um relatório divulgado recentemente dá conta de que o sultão de Sokoto, Al-Hajj Saadu Abubakar, investiu cerca de 480 milhões de nairas nigerianas, o equivalente a quase 11 milhões de reais, na construção de 13 escolas para atender a população de 3 distritos em sua jurisdição, além de 100 centros para a educação islâmica. Todas as escolas construídas pela iniciativa do sultão estão equipadas com poços de água movido a energia solar, bem como toda a eletrificação das instalações, laboratórios e instalações de tecnologia da informação e comunicação, biblioteca e material didático, padrão de escola pública, justamente em um reino islâmico da África, de qualidade muito superior à maioria das escolas públicas brasileiras, por exemplo. O que mais chama a atenção é que a iniciativa do monarca tradicional praticamente não gerou impacto nas contas do governo nigeriano, uma vez que o fundo foi constituído de doações voluntárias de funcionários públicos daquele país, incentivados pelo sultão. Saadu Abubakar é o filho mais novo do 17º sultão de Sokoto, Sir Siddiq Abubakar III, que ocupou o sultanato por mais de 50 anos. Ele vem de carreira militar, tendo ingressado na Academia de Defesa da Nigéria em 1975, servindo dois anos depois no corpo de blindados de elite do exército nigeriano e comandou uma força de paz no Chad durante o início dos anos 80. Ele ascendeu ao trono em 2006, após a morte do seu irmão Muhammadu Matido, que morreu no voo 53 da ADC Airlines. Sokoto foi um califado muçulmano sunita fundado no continente africano por Usman Danfodil durante a jihad da Guerra de Fulani em 1804. De 1808 até meados da década de 1830, o estado de Sokoto se expandiu, anexando gradualmente as planícies ao oeste e partes importantes das terras yorubás, tornando-se um dos maiores estados da África e convertendo-se na mais importante nação islâmica sunita da África. O governante de Sokoto passou a nomear emires para governar as outras regiões independentes, segundo o Alcorão, da mesma forma que Muhammad governou Medina, bem como as ordenações de governo de Al-Mawad. Os emires das outras regiões viajavam anualmente para jurar fidelidade ao governo de Sokoto, sob o título de sultão e pagando tributos, na forma de safras, bens e escravos. No seu auge, o sultanato de Sokoto chegou a abrigar quase 10 milhões de pessoas, além de mais de 2 milhões de escravos não-muçulmanos cativos, em mais de 30 emirados diferentes, estendendo-se do atual Burkina Faso aos Camarões, e incluindo a maior parte do norte da Nigéria e do sul do Níger. Os primeiros sultões de Sokoto aboliram o sistema de sucessão hereditária, passando a adotar um conselho de nomeação constituído pelos emires para elegerem o sucessor com base na sua erudição islâmica e posição moral. O sultão nomeava os emires e, quando chegava a hora de sua sucessão, estes mesmos emires escolhiam o novo sultão em um sistema muito parecido com a sucessão papal na Igreja Católica. A partir da década de 1870, a constante guerra com povos vizinhos somados à eleição de um sultão impopular favoreceu o avanço de britânicos e alemães que concluíram a conquista da região em 1903, incorporando-a aos recém-estabelecidos protetorados do norte da Nigéria e de Camarões. Pelo lado britânico, o título de sultão foi mantido como uma autoridade simbólica no recém-organizado protetorado do norte da Nigéria, porém, sem poderes políticos de fato, de modo que o conselho do sultanato de Sokoto continua a existir até os dias de hoje como uma monarquia subnacional dentro da República da Nigéria. E os sultões de Sokoto mantêm um papel simbólico dentro da sociedade nigeriana, tendo sua autoridade reconhecida pelos povos de outros emirados islâmicos daquele país, aconselhando os presidentes e cooperando com eles, como no exemplo recente da construção das escolas. Atualmente, o sultão de Sokoto é o líder da ordem Sufi, Kadiriyah, que é a posição muçulmana mais importante na Nigéria, chefe da Sociedade de Apoio ao Islã e presidente-geral do Conselho Supremo da Nigéria para Assuntos Islâmicos. Recentemente, foi inaugurada a Associação de Líderes Tradicionais Intertribais da Nigéria em Camo, ocasião em que o sultão Abu Bakr proferiu um discurso pedindo respeito e compreensão aos povos dos diferentes reinos tradicionais, conclamando os líderes a trabalharem assiduamente pela unidade e tolerância entre as etnias do país, cobrando mais papéis constitucionais para a instituição tradicional, para que ela fosse considerada a quarta camada do governo em seu papel de guardiã da cultura. A posição do sultão de Sokoto dentro da sociedade nigeriana, bem como seu reconhecimento pelas outras lideranças e sua atuação em parceria com o governo, refletem a importância e o poder do soberano antes da conquista europeia. Paralelamente, o grupo militante jihadista Ansaro promete reviver o califado de Sokoto para restaurar a dignidade perdida dos muçulmanos da África Negra. E esse foi o Plantão Monarquia News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico.